Fernando Tavares pergunta Tio, sou barriga verde Intercomunicadores, você sabe se pode ou não pode? Fernando De acordo com o código de trânsito Brasileiro Não pode Ponto final Mas existe uma tolerância De alguns agentes de trânsito Ou agentes Existe uma tolerância Mas não pode Ponto final Se disser, ah, mas não tem mais Não pode, tá lá no código de trânsito Não pode, ah, mas tem que ser intra-auricular Não interessa, o agente Ele vai interpretar que tem fones Não interessa, tá errado Não pode tirar sua atenção Tá, não Pode, e aí o que acontece Quando você bota um Intercomunicador e fica rodando na cidade Você corre mais risco De tomar multa Porque o agente, ele vai ver de longe que tem um intercomunicador Ele vai meter a caneta Quando você tá na rodovia O agente Rodoviário Ele vai ter uma tolerância maior Porque ele vai entender o que? Pô, o cara tá na rodovia É muito barulho Ele tá lá querendo se distrair um pouco Viagens longas Então, geralmente E aqui, já falei uma vez Isso aqui pra vocês Aqui no canal Tem vários inscritos Que são agentes de trânsito Policiais rodoviários federais Policiais rodoviários estaduais Policiais militares Civis Delegados Juízes Tem vários Tá Agentes de trânsito Tem vários profissionais Da área Que assistem Inclusive que vocês nem imaginam E que participam aqui Participam Ativamente da live Nos áudios Nas brincadeiras do chat Eles estão aqui Então, eles participam disso Eles sabem Então, eles também são motociclistas Então, eles são tolerantes Quando eles vêm Sem prevaricar Não é pra prevaricação Mas eles entendem Que dentro daquele contexto da rodovia É uma forma De se comunicar Com garupa Com os colegas de comboio Então, há uma tolerância E uma interpretação Visando a própria segurança Do motociclista E o bem-estar Porque eles também são motociclistas Sem prevaricar Tá tudo certo Tá E é o que eu mais vejo Nas rodovias É A interpretação De tolerância Desses agentes Sem prevaricação Mas na cidade O papo é outro Tá O papo é outro Então, quando a gente de trânsito Ele vê Que tem um motoboy Ou um motociclista Usando intercomunicador Ele vai canetar vocês Porque A dinâmica do trânsito Na cidade É completamente diferente Você tem mais Variantes Você tem mais variáveis Pra poder dar zerda Então, não pode Não pode E aí você vai ficar Dependendo da interpretação Da gente Não é melhor você não Evitar esse problema Eu mesmo não tenho intercomunicador Em nenhum capacete meu Então pronto Eu prefiro não Nem deixar instalado Porque Mas não dá problema Eu tô passando Aí a gente Pô, o cara tá com intercomunicador Não pode Ele vai me caneta Aí depois eu vou receber lá Puts Por que que eu tomei a multa Vai tá lá Intercomunicador Puts Não tava nem usando Tomar multa à toa Então Melhor Eu orientar vocês Dizendo Não pode Se alguém falar Ah, só garupa pode Por lei Gente, não pode Acabou Não pode Não usa Tá na cidade Não usa porra nenhuma Pronto Tá Não cai nessa conversa não Não usa nada Tá na rodovia Aí você encaixa Vai lá Bota na rodovia E torça Pra que a interpretação do agente Seja De tolerância Tá Mas se ele quiser lhe multar Você vai tomar sua multa William Bello Ele tá perguntando Tio Chico Aproveita essa questão Você acha que é possível De recurso Você acha que é passível Desculpa Eu que tô lendo errado Tá, William Você acha que é passível De recurso Essa questão do comunicador De provar Que tava ligado No momento que a gente Deu a multa Não Não é Não dá, cara Como é que você vai provar Que tava ligado ou não Tava lá O agente Ele tá certo Ele vai dizer Ele estava com O intercomunicador Se tava ligado ou não Não interessa Ele tava com o intercomunicador Não pode É a mesma coisa Que você tá dirigindo O carro com o fone de ouvido Enfiado na orelha Você podia tá com o fone ou não Não pode Entendeu É melhor não usar, gente É melhor não usar Não dá Nenhuma margem Pra você se ferrar Aí alguém vai dizer Pô, o Brasil é ruim É chato É, gente Mas é a lei A lei é dura Mas é a lei Se tem um perigo Tem um aviso Se tem conselho Tem um banho Meu filho Sonho com a resta da frente De zero a cem A moto na reta Vai até bem Vai até bem Minha carteira de moto Hoje completa duas semanas Pode me chamar de emocionado Estou pronto pra aventura na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje me amando Tem quase os três Enfrento o rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu Chato Ele está sempre Vim de aqui Mas cada marca é diferente Me ferrei Se tenho uma moto Se tenho uma moto grande Vira asfalto Se tenho uma sete Senta um ônibus A estrada quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entrar Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Vento no rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu Chato Ele está sempre Vim de aqui Na estrada Cada marca é diferente Me ferrei Se tenho uma moto grande Vira asfalto Se tenho uma sete Senta um ônibus Na estrada Quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Tente entender Tente entender Tente entender Tente entender Tente entender